Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e hoje eu estou aqui para trazer uma dica para você aí que usa o Playstation 4 e é uma dica de como você faz para que o Playstation mostre todos os aplicativos e jogos que você tem instalado aí no seu console aqui direto nesse menu rápido que ele tem, que você tá vendo aqui né, tem um monte de coisa instalada aqui ó, bastante jogo instalado mas não são todas as coisas que estão instaladas no meu console tá, por exemplo o Netflix não tá aqui que eu tenho instalado tem mais alguns outros aplicativos que acabam notando e tem também um joguinho ou outro que eu acho que não está sendo mostrado aqui nessa tela porque ele tem uma limitação aqui inicial e o que eu teria que fazer para ver o resto, eu teria que vir aqui até o final ó, biblioteca e entraria aqui e tá vendo aqui ó, tem todos, é que tá vendo ó, tá mostrando o Netflix, navegador de internet, meus vídeos do Playstation também que eu não tava mostrando lá Reprodutor de mídia, Share Factory, Spotify aqui, SD Bridge acho que não tava mostrando lá, TV e vídeo, Playroom todas essas coisas que estão instaladas acabam não sendo mostradas lá naquela galeria inicial do Playstation né e como é que eu faço para mudar isso? Cara, é muito fácil, é muito fácil, tudo que você tem que fazer é vir aqui sempre lá na abinha de configurações, entrou aqui, beleza, agora você vai até lá embaixo, vai até lá embaixo e acha aqui sistema, tá vendo aqui escrito sistema, é o cubinho aí branco, bem bonitinho, clica nele e muito simples, tá aqui ó, limitar número de itens de conteúdo na tela principal, o que você tem que fazer é apertar e desabilitar, isso aqui ele vai vir habilitado já por padrão tá, então desabilita, aí pronto, acabou é só você voltar lá para o menu e você pode ver que foi adicionado muito mais coisas aqui, tá vendo que acabava aqui no Marvel vs Capcom Infinite e olha só, adicionou mais um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito coisinhas aqui bonitinhas no meu menu né, isso é porque eu não tenho tanta coisa assim instalada, eu vou ser sincero tem gente que tem muita coisa instalada, eu não instalo tanta coisa assim no meu Playstation 4, eu sou um pouco é, sei lá, maluco com essas coisas, nem no meu PC eu gosto de instalar tanta coisa, eu sempre usei o negócio de eleto que sei lá, eu fico meio encafifado com essas coisas, mas é coisa de maluco, pessoas normais não fazem isso e vão utilizar muito bem aqui essa função nova do Playstation 4, na verdade não é nova né, na verdade é uma função meio escondida que já está aqui há bastante tempo e fica muito mais fácil né, ao invés de você ter que entrar no menu ir lá no menu, procurar o negócio, já vai estar tudo aqui bonitinho nessa tela especial né uma coisa que também a galera aí ó, pede, mas não dá para você fazer aqui no Playstation é escolher a ordem que vai dar essas coisas né, porque ele coloca aqui a ordem, tá vendo a ordem que tá é a ordem dos últimos jogos que você acabou, jogos ou aplicativos que você acabou utilizando né, então ele fica nessa ordem tá, então, isso é meio zoado porque eu queria por exemplo, às vezes ah, eu joguei lá esse Qbert aqui, eu joguei só para testar e daí ele vai ficar aqui em primeiro sabe, mas é um jogo que eu não vou jogar muito eu vou deixar ele instalado, mas eu não gostaria que ele ficasse aqui nas primeiras opções eu gostaria de botar, sei lá, o Red Dead aqui, o Street Fighter, que são jogos que eu tenho mais costume de utilizar é, então eu gostaria de fixar eles lá na frente né, infelizmente a gente acaba não tendo essa opção então tá aí né, tia Sony, por favor, faça o favor de colocar essa opção para a gente colocar aqui no Playstation, beleza? mas é isso aí, essa era a dica que eu tinha botar aqui pra vocês por hoje, tá, bem simples mas também acho que útil né, pra facilitar a nossa vida, é sempre bom ter uma dica dessas aqui principalmente nesses consoles, que né, a gente já tá sentado, preguiçoso, jogando videogame você não quer ter muito trabalho, então quanto mais facilitar a sua vida, melhor mas é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado, deixem aí nos comentários o que vocês acharam e também sugestões de outras dicas aqui, outras dicas que você quer ver aqui no canal do Joinville Games no mais é isso aí, vou ficando por aqui, não esqueça de deixar aquele joinha maroto pra gente na divulgação aqui também não esqueça aí de seguir as nossas redes sociais, de se inscrever no canal e acompanhar os outros vídeos que a gente posta aqui na Joinville Games, beleza? então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e também... beijo! 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 beijo!